Música Abençoado, sigo pela fé No mar da vida lutando contra a maré O importante não é ficar parado Nessa vitória se precisa buscar pé Então nesse verso é verdadeiro Na caminhada se de um mais parceiro Que na humilde nos admirava Na minha queda ele riu seu meu primeiro Aqui eu tô lutando Pra tua inspiração Nas mãos de Deus sou diamante Em lapidação Porque os bens daqui Não leva nada Minha parceria é com Deus E ganha esse mundão Quem vê o meu progresso Viu que eu já errei Minha parceria compreende Que sou filho do rei Pra que é consequência Essa é minha luta O sol vem minha colheita E não o que eu plantei Obrigado por Deus que me dá forças pra poder lutar A favela venceu E agora é outro patamar Antigamente mandava de bicicleta O mundão girou Agora é nove na favela E aquele menor Que sonhava E se cantou Deus abençoou Olha onde ele chegou Vou colocar o carro Vou colocar o zero E a de vida Que dou Obrigado Meu Deus Por ter me dado Forças pra Continuar A favela Venceu Valeu Muita pena Lutar Não pare de sonhar Na minha casa É só eu e meu pai Do céu Só chuva que cai Desde menor Eu fui destruído Se eu quero Eu tenho que correr atrás Pois é Nunca fui ramelão Sempre andei com os que tem uma visão Eu sou um monstro Moleque Desde vivete Eu corri atrás Fé não faz Que o inimigo cai Fácil não é E nem vai ser Por isso Nunca vou deixar de sonhar Vou correr atrás Vou conquistar Foco, força e fé Deus vai me levantar Mas eu nunca vou Deixar de sonhar Que a luta é minha A luta é grande Deus vai me abençoar DJ Dengue Esse ano Deus vai nos levantar Deus ajuda quem cedo madruga Brasileiro não desiste nunca Todo dia eu tô na minha luta Seja no sol ou na chuva Todo dia eu acordo cedo A Deus agradeço pelo emprego Pela saúde Acorda mais um dia É liberdade que não tem preço O mundo não tá aí Certo e errado qual caminho ir Um pode te levantar Outro dia fazer cair Já fiz minha mãe chorar Hoje só faço ela sorrir Ela veio se orgulhar Dizendo que sou MC E a minha luta Vem sendo reconhecida Felicidade pra mim É ver minha mãe Feliz da vida Então vai pra cima Que quem quer conquista Não desanima Que o morato A estrela brilha Diretamente das periferias Do Brasil para o mundo Estúdio Bedi em Favela É nóis que tá vagabundo